Rapaziada, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado rapidinho pra vocês Saiu meu primeiro projeto do ano Com apenas R$1,00 você vai concorrer a esse iPhone 11 ou R$2.500 no Pix Lembrando, independente do lugar do Brasil que você for Se você escolheu o celular, eu vou estar enviando pra você sem custo algum Ou se você escolheu o dinheiro, eu mando na hora na sua conta, firmeza? Por apenas R$1,00 você vai ficar mil graus de iPhone 11, demorou? Primeiro link da descrição, boa sorte e marcha meus parceiros Boa pra nós rapaziada, começando mais um vídeo no canal do Menino Arena C Que é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreve e deixa aquele likezinho pra fortalecer Marcha, mas não é uma fita Tava com os moleque aqui, ó Subiu um peixão aqui em cima, rapaziada O tamanho do peixão Será que ele vai virar só com vocês, pai? Poxa, aí? Tem que cortar, hein? Cortar, hein? Joga ela a tirante, banho Ele vai voltar, não Ele vai voltar, deixa ele voltar Um não, os dois Deixa ele voltar O cara tá descarregando, mano Tem um pipa pra resgatar? É nada Vamos resgatar, então Sai da rua aí Joga, banho Olha o Bahia Ele só fala chingando, já Como é que é, Bahia? Você aprendeu a falar assim na Bahia? Puxa é doido, hein, mano? Fala pra você Vou roubar a menina, uma coisa O pipa dele é de sacola, rapaziada É do moleque maluco, mano A biola embolou É doido, hein? Vê, moleque Vai, Bahia O Jô, 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 não tá cheio dos pipão, família O cara tá chocando, rapaziada Joga na mão desse cão Olha, ele está Chocando Nossa, Bahia Puxa é choque, hein, mano? Puxa, tá chocando, Jô Ele não vem, parça Você tá chocando, Ariel E aí, moleque Eu nem tô vendo do pipa desse Rapaziada, o do cara é aquele lá Ele não vem, não, Michel Você é choque, mano Ele quase cortou minha cabeça aqui agora Ele é liso Puxa, esse cara é um galinha não Você me cortou, ele fez o que ela tá liso Então eu senti ali, tipo que Ah, o cara é choque, rapaziada Demais, demais Ele é piloto, ele só corta na mão Você tem que cortar o baiano Vai, baiano Manda, busca lá O cara tá chocando, tropa O que você tem a dizer sobre esse cara choque aí? Não, ele não é choque É que ele tá esperando o neguinho ficar parado Ele só faz isso aqui, ó Que chagra todo nosso, cara Bora, cheira Agora ela asco, mano E roscou o do Bahia Olha lá, rapaz, bichinhazica Olha o que eu trouxe Aê, Bahia Já tinha que ser uma paga, mano Nossa, pipa, velho Já vim pipa, velho, mano Olha igual esse aí Qual? Exafio Você empinou ele já? Tá, mas ele já Ele bote, cadê? O que ele pensou? É? Dançando, dançando Você suspeita e ele sobe assim, ó Olha ele, olha ele Olha ele, olha ele Vai, Bahia Tropa, já vi cara choca, mano Mas igual esse peixão, ó Nossa Aí, Bahia, ele tá corrigando Aí, Bahia Aí, vai vir, vai vir, vai vir Ah, não, o peixinho tá muito choca, João Só suspeita Mano, porque não tem o pipa aqui O Bahia vai vir 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 aqui, deixa o pipa aqui, ó Deixa ele laçar, Bahia, deixa ele laçar Ah, não dá, Bahia não Já tá na linha, né? Tá ali, Bahia? Não Cortou! Cortou! Cortou, João, cortou O Bahia cortou Ai, o João não conseguiu comer, ele é O Bahia cortou, viado O Bahia só passou, parça O Bahia só passou O Bahia só passou, rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tropa, né? Vai atrás do peixão que o Bahia cortou Vamos, João, vamos, João, vamos, João Vamos tirar que caiu, Tropa Quem catou? O moleque, ele catou o Tropa Ó, deva ver? Fala que era meu, Tropa Deva ver? Deva ver aí, pai Fala que era meu Deva ver? Vai deva ver? Viveu Estamos gravando ali, pai Valeu, moço Rapaziada, correndo, hein, mano O moleque pegou Vai dar isso, parça Chilena, cara Tá faca, mãe, você não tem Pô, tá aqui, vou lá, tá com o Bahia Não tô com a meadinha Entendeu? Moria falando Se liga na Chilena O cara logo vai saber que é de outra pessoa A gente veio aqui e falou que era nosso O cara devolveu pra nós, família Nem era nosso, viu? Nem era nosso, rapaziada Mano, o cara da Cachilena Nem é boa, hein Ó a viola aí, ó Era sua, João? Ó a viola Mano, essa foi top, hein, rapaziada Vemos aqui atrás do peixão e da resgatão Consegui me ir lá buscar, rapaziada Eu não sei agora, hein, mano Caralho Cê viu? Ó o Bahia só passou, João, cê viu? Credo, e aí, Zé Bahia, só passou Deixa eu ver essa Chilena É, né? Calma aí, viado Aqui tá no dedo Aqui é na água ainda Caralho 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 Bahia Bahia Bahia, cê é zica, moleque Baixa aí Foi relo de primeira Esqueça Calma, aquele vídeo que eu vi Que você, o Julio, acho que foi o João ou foi o Rogério Cês entrou no negócio lá, era de terror? Cê viu? Rapaziada, a gente foi no shopping Cê que não viu o vídeo Vai lá, mano Tem mais uma série de vídeos Era o que? A gente foi no cinema do terror Era o cinema, o cinema de 5... De terror Só que era tipo, acho que é 5D que fala, mano Os bichos vinha na nossa cara Vai, batata Ai, batata Rapaziada, ó O peixão tá aqui dos caras, aqui nós cortou Xileninha, mano, o bagulho tá rapidinho, hein Aquilo é muito pequeno, mano Ah, batata Mas esse é da hora Vamos lá, desafiando o João Tá pleno, era tudo isso de rabiola que tinha Nós achamos essa rabiola, rapaziada Olha o tom de rabiola Era do João, capô Se liga o tanto Olha o tom de rabiola que tem Nós achamos no chão, jogado Tava só desembolar Puxa é doido, hein, mano Ele falou, rapaziada Que esse pipa aqui tá mil graus, mano Tá mil graus mesmo, João, esse pipa? Tá, muito louco Rapaziada, vocês acreditam? Deixa eu dizer Ó, moleque da hora Deu logo a bala pra mim, rapaziada Valeu, moleque Moleque ali é perturbadinho Mas ele é da hora, hein, mano Chegando para quieto Botou as aulas Opa, de maçã verde que ele deu Botou as aulas Todo mundo ir pra escola Meu irmão vai pra escola Comenta aí se a aula voltou também, troca Como é que tá na escola? Vem Várias gatinhas? Ah, Luan, várias gatinhas, meu E vocês? Tua casa novinha? E você aí, pai? Tá namorando na escola? Tá namorando na escola? Eu filando, tá? Ele deve tá, hein Tá namorando, João, na escola? Não Tá, assim, você vê Tô não Se der risada, tá Tô tendo café Tô tendo café O pai já deve tá namorando, hein Eu nem tô na escola Ainda Tá estudando ainda não, velho? Por quê? Não Tá nem aí pra nada, né? Tá nem aí O que é lotado? Vai, eu só quero empinar a pipa, João Ele só quer empinar um pipinho, rapaz Tropa, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano Vamos lá no morro Falamos que era nosso O cara devolveu Só marcha O moleque deu uma bala pra mim aqui, ó Balinha de cria Só salve Tamo junto Menino Arana tá na casa O bagulho tá sério Respeita e respeita Se inscreve Deixa aquele likezinho Chegamos em 60 mil inscritos Esqueça tudo Vamos buscar 70 mil agora Vamos lá, grava lá Agora que eu vou dar É nós, tamo junto Cadê? Grava lá, vai lá Isso aí Ó Vai, vai, outro Vai, outro Outra passeja, João Já fazeu? Já fazeu? Não Já fazeu? Mano, quem foi que veio Tá essas paradas aqui? Eu só tô morrendo Quando os caras fazem isso na minha linha Isso aí, tropa Tamo junto até o próximo vídeo de marcha